Hoje foi dia de cozinhar feijão aqui, minha gente, eu tinha esquecido de colocar o feijão na noite anterior de molho, aí eu coloquei hoje de manhã bem cedo com água quente, era pra mim ter colocado vinagre também, mas tava faltando aqui. Vocês colocam feijão de molho, gente, pra cozinhar, eu gosto de colocar, com alguns minutos já tava assim, e é bom porque acelera o cozimento, né? Aí peguei esse torcinho aí pra cozinhar dentro também, né? Enquanto o feijão foi cozinhando, eu já fui lá fora e enxago essa roupa que eu tinha tirado do tanquinho, porque hoje foi domingão, gente, mas não foi dia de descanso pra mim não, porque eu fui lavar roupa, né? Aproveitei o sol que tava aqui hoje pra lavar roupa, né? Porque a dona de casa, ela aproveita o sol e é assim, lavando roupa. E o meu feijão ficou pronto, ó. Aí eu vim temperar ele, né? Ó, tava bem cozidinho, gente. Eu não tempero o feijão todo, não, gente. Eu tempero só o que a gente vai comer e guardo o restante na geladeira. Aí, enquanto a cebola já tava dourando lá, eu fui pisando o alho no meu pilãozinho. Aí acrescentei depois, porque eu sempre coloco a cebola antes, né? Porque o alho, ele queima mais rápido, então eu deixo a cebola dar uma dourada, depois é que eu coloco o alho. Aí não deu nem tempo pra mostrar pra vocês eu colocando feijão, porque o celular encheu a memória. Aí eu tive que apagar umas coisas e acabou que não deu pra mostrar. Mas olha a cara desse feijão, gente. Lindo, lindo. Aí, como eu falei, né? Eu não tempero tudo. Vocês temperam, gente. O feijão todo eu não tempero, porque eu acho assim, que depois que volta pra esquentar, o tempero já perde um pouco o gosto. Aí eu cozinhei também aquele franguinho ali com uma caixeira e um arroz, minha gente. Aí eu tava tentando dar um pouquinho pra minha filha, né? Porque ela tá com um fastezinho. Aí eu fico assim, tentando ver se ela come um pouquinho. E terminei a roupa também, né? Aí eu mostrando pra vocês, eu coloquei desse lado hoje da casa, que eu coloquei uns varais aí, porque é a parte que pega mais sol.